Agora, vou mudar um bocadinho aqui rapidamente. Eu vou ser o... A semana passada tu criticaste aqui um artista que disse que se inspira no dogmo. Tu sofrestes algumas consequências, alguns profunemas, alguma coisa sobre isso? Não, porque eu não deixei meu terminão aqui. Exatamente. Não deixei, então é por este facto... Mas eu recebi muitas mensagens de vários artistas e várias pessoas que também são albinos, vou dizer quilombos, e a intitulada, não, esse homem que estava aí no teu programa não é o único quilombo, existe um quilombo mais forte, mais caro. A falarem que tu eras bailarino, tu alguma vez dançaste? Eu nunca soube o que queira dizer dançar, Cotacipe. Ah, Cotacipe? Ya. Eu nunca soube o que significa dançar. E eu sempre disse assim, se um dia eu me tornar alguém, eu sou teu fã, número um, number one. Obrigado. E muito antes de eu chegar aqui, na década de 98, me chamavam Cibem da Samba. Oh. Muito antes de eu aparecer Cibem do Rocha, Cibem de não sei se aonde, eu me chamava Cibem da Samba. Nunca bifava, sangue. Eu recebi ainda ontem alguém que me disse, não cibem da samba. Ya. Eu entreguei a samba, eu propriamente entreguei a samba, no capa de, eu é quem entreguei a samba, no capa de, Dom Pó, Pirata, Damos Sanga, como deixa, esses são a defesa da samba. E esses não são, não são assim falados, são, quando se fala da samba, estamos a falar de puto. Estamos a falar daqueles que falam de gasolina. Ya, ya, eu preciso. E não é verdade. Mas eles, mas eles conquistaram. O fato de, perdão, na verdade se falasse, o fato de não significa que, não é? Exato. O capa. Ok. Tiveram sortes, e a sorte não é igual, apareceram. Ok. Será a forma de vestir, a forma de falar, e como eles aparecem? Tudo na vida requer o quê? Sorte. Exato. Ok. Eu posso ter mais vise, com o Cota Neip, e a sorte ficar contigo hoje, tu te vais, eu fico. Quem é o cantor de cultura, que você acha que, pronto, a música até não bate, não é grande coisa, não fala, mas teve a sorte de aparecer? Por exemplo, o presidente... Não, não estou a falar da samba, estou a falar no seu... No seu total? Exato, todos os artistas. Rei Elder, desiste. Você não tem nada de rei, brother. Não, não, não. O rei Elder, agora você canta samba. Memo no samba é o drabão. Sabe por quê? Ouve só, meus amigos, ouve só, é preciso, na vida é preciso, nós temos capacidade, e raciocínio. Ok. Sabe o que o rei Elder faz? Usa os músicos angolanos. Como, como, como? Ele, ouve só, ele pega os lambas, grava com os lambas, para fazer o quê? Para tirar o proveito da música, da voz dos lambas, e chega lá fora, vende tudo o que pode. E o que acontece? Os próprios lambas que fizeram a participação, não vivem o que é o chamado rei Elder vive. Ok. É só essa artista que, pelo menos, achas que, que teve sorte? Artistas tipo, vamos lá dizer, eu sei que tu estás dentro do assunto. Ia. Artistas tipo, paraquedas, tipo uma deias do cu duro, que aparecem em quedas livres, é um sucesso, dois dias depois, quinze dias já não são. Desaparecem. O que é que é? Rion faz, multidões, vinte mil pessoas assistiram a este espetáculo, todo mundo a comprar os seus discos, até fazem um master sim, fazem um monte de coisa, e depois desaparecem. E eu vou focar ali. Há um defeito muito, que os culturistas têm. Qual é? Não sabem cultivar a fama. E é? Ele vem com uma música, está preocupado já com o disco. O que é que acontece? Não estou a dar bife, mas é realidade. Ok. Não é. Não é mole, não. Digo, eu queria falar do, 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 daquele mundo, do, 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 de gala. Saiu bem, entrou do cambão, o mundo dançou, o mundo vibrou. Mas quando foram ver o disco, não era aquilo que se esperava. Hã? Isso significa dizer o quê? A emoção lhes faz cometer erro. O Yannick foi ganhando o seu espaço, normalmente, onde escutava uma música dali, uma dali, uma daqui. E se vamos a ver, se bem mesmo que eu estou aqui presente, começou assim, uma daqui, foi conquistando, paulatinamente. Ok, ok. Riquelom, olha, a conversa está muito boa, estamos mesmo, não temos, seria tão bom que estivéssemos aqui mais tempo contigo. Eu agradeço muito a tua presença cá, estivésse cá a semana passada, estás cá hoje, também nessa semana. Muito obrigado, muita coragem, muita força. Obrigado. E, pá, eu acho que vou te querer mais aqui dentro do, quando a gente te convidar. Ok, ok. Para vir falar, mas sacudir, mas, ah, 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 não tem marca. Não tem marca, não tem marca, Mano, queres dar as últimas dicas, que algumas que esqueceste, não sei o quê? É assim. Olha, toca-me só um bocadinho, num ponto de inspiração. Os artistas que dizem que se inspiram no fulano, no ciclano, no fim, no cabo, quer dizer, não é bem aquilo. Vamos lá. Não é bem aquilo. Exato. Ó cabo. quando se diz inspirar, é ser metade desta pessoa. Eu me inspiro no se bem. Eu me inspiro no se bem. Eu. A minha vaize, não é? Quem me vê na rua, só diz, esse puto, esse puto se inspira no se bem. Mas por quê? A máquina do inferno. A ti. Pai diz a ti. O puto na grelha que finge que não é a ti. Sim, senhora. Mas negam. Por quê? Quando você não é obediente... Por que que eles negam? Falta... Falta de consciência. Não fala mais, não fala mais nada. Se não falar, vai estragar tudo. Hã? Senhora, o pai diz. O pai diz até hoje, é uma pessoa que até me convidou para participar no vídeo e tem todo o respeito, todo o carisma. Ultimamente, o pai diz, a ti, Mourad, eu tenho... Mandar até um beijo. Ó cabo. É, tu tocaste mais aqui. O Máquina do Inferno, sempre, no espécie de espetáculo, diz, é o... Danço na inspiração de Tony Amado e canto na inspiração onde se veem. Obrigado. Que a terra seja leve. Agora, o Nagrelha, ele pode dizer, falar, papai, estou se esperando em ti, mas... As câmaras, não sei quem não aceita, mas pronto, não fala mais muito. Manda um charalto para a tua família, para os teus amigos e tudo bem. Primeiro, deixe o meu contato, meus contatos, porque eu preciso mesmo de patrocínio, estou aqui a sofrer, a batalhar, mas eu sei que o contato se me já falou, entre as contas vão aparecer, vão ligar para mim. Queres deixar o teu contato? Ia. Rápido. 927, 67, 15, 70. Repito. 927, 67, 15, 70. Ia. Está-se bem. Manda um charalto para o meu campo, a Big Spark no coração, a Mãe Tina no coração, a Mãe Sara também no meu coração. Manda um charalto para todo o contato dos cuidados. para todo o contato das pessoas na lei, buscamos, as pessoas na lei, PC, os Toyoyo. E sem esquecer o meu contato, o meu grande contato, que sempre me deu muita ajuda também, no seu bocado, no seu moral. Contato, mandado no sacrifício. Ok. E não vou esquecer também o meu contato grande. Quem é? Está bem. Está bem. Quem é o teu contato grande? Meu contato, na base, esqueci, mas eu sei que você sabe quem é. Olha, Henrique Lobo, muito bom. Sempre, sempre, sempre. Eu, oh, yeah, chocuiti, man. Ah, como é que é? O que quer dizer isso? Ai, meu Deus, isso é no coração. Como é que é? Vamos lá fazer. Sempre, sempre, sempre. Eu, oh, yeah, chocuiti, man. Tchau. 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 Tchau.